Fala pessoal, hoje eu quero falar com vocês aqui um chá maravilhoso que muitos dizem emagrecer tomando esse chá, aliás, emagrecer enquanto tomam esse chá, oh meu Deus do céu, muitos dizem dormir e emagrecer após ter tomado esse chá, agora foi, hein, dormir e depois emagrecer após ter tomado esse chá, doutor Renato, mas como isso é possível a gente emagrecer dormindo? Me falaram, doutor, que para a gente emagrecer e perder peso, a gente tem que fazer exercício, eu já vi pessoas falar que perdeu peso, que emagreceu muito dormindo, fazendo exercício, agora dormindo eu nunca vi, doutor Renato, me conta essa história aí que eu quero saber se é verdade, sim, é exatamente isso que eu falei, eu vou te ensinar um chá hoje que muitos dizem que acelera o seu metabolismo enquanto você dorme e você pode conseguir queimar muito mais gordura, será que isso é verdade? Será que tem como dormir e emagrecer ao mesmo tempo? Ou será que quanto mais eu durmo, mais eu ganho peso? Primeira coisa que eu quero te falar é que tem como sim você emagrecer e dormir e na verdade o mais correto de acontecer é exatamente isso, na verdade o correto é você acordar com pelo menos 500 gramas a menos do que você dormiu, você sabia disso? Sim, o certo é você acordar com pelo menos 500 gramas a menos do que a hora que você dormiu e você dormiu. Isso é o correto de acontecer. Doutor, então dormir eu vou emagrecer? Vamos entender muito bem aqui cada detalhe desse assunto que eu tenho certeza que depois desse vídeo a sua vida vai melhorar e muito. Presta atenção, eu já falei aqui com vários seguidores meus, talvez você está chegando agora e você não sabe disso. Exatamente, você pode pesar de noite, no outro dia você tem que acordar até 500 gramas a menos, tá? E você vai recuperar isso aí durante o dia, dependendo do que você é se alimentar, tá? Vem comigo aqui que você vai entender perfeitamente. Durante a noite, durante o sono, o papel do seu sono nada mais é do que desinflamar o seu corpo. Muitas pessoas pensam que o sono é só para dormir, mas está errado. O sono, ele tem a liberação de hormônios que varrem, que varrem as toxinas do seu corpo e que desinflamam o seu sistema fisiológico. Então o sono, ele não é para dormir, o sono ele é para desinflamar. Se você à noite não dorme bem, você não desinflama o seu corpo. Quer ver uma coisa? Quem está aqui assistindo esse vídeo agora é que sofre de dores no corpo. Quem é que tem? Fibromialgia, processo de artrose, algum tipo de dor aí. Se você sofre algum tipo de dor, provavelmente de manhã você sente mais dores ao acordar. Sabe o que isso significa? Que você não tenha uma boa noite de sono. Não, doutor. Se você for da pessoa que vai falar agora. Não, doutor. Eu durmo muito. Você dorme muito, mas você não descansa. Você dorme, mas você acorda cansada. Ou você tem cansaço o dia todo. Você não tem ânimo para fazer nada. Sabe por que que acontece? Porque o seu sono sono não está desinflamando você. Quando o seu sono desinflama, você vai acordar sem dor. E provavelmente se você tem dor e se você não tem um sono de qualidade, você também está acima do peso. Não tá? A maioria das pessoas que falaram aqui que está com dor, eu tenho certeza que estão um pouco acima do peso. E não é só porque está comendo mais. É porque essas pessoas não têm um sono de qualidade. E quando você não tem um sono de qualidade, seu corpo não consegue desinflamar. E aí, se o seu corpo não desinflama, você vai acordar com dor. E tem um outro problema. Quando o seu sono não desinflama você, você também vai ganhar mais gordura. Porque quando eu falo de desinflamar o seu corpo enquanto dorme, eu falo de reduzir citocinas inflamatórias. E se você não reduz as citocinas inflamatórias, o seu corpo vai ter uma configuração. Seu corpo vai ter uma direção. Qual que é a estratégia do seu corpo quando está desse jeito que eu falei aqui, quando você está inflamada? É guardar gordura. Quando o seu corpo está inflamado, ele vai simplesmente guardar gordura. Guardar gordura. Aliás, escreve isso aqui para você não esquecer. Se o meu corpo estiver inflamado, ele vai guardar gordura. Escreve isso aqui para a gente não esquecer. Se o meu corpo está frio lá fora, se o meu corpo estiver inflamado, ele guarda gordura. Por isso que você que está inflamada, quando você faz alguma dieta, você ganha aquele peso tudo de novo. Quem aqui já fez isso? Doutor, eu fiz dieta e eu engordei tudo que eu tinha perdido novamente. Tudo. Eu engordei tudo que eu perdi. Toda vez que eu faço dieta, eu engordo tudo de noite. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Se você não corrigir seu sono, você não vai conseguir de jeito nenhum emagrecer. Então, por isso que eu quero passar esse chá aqui para você. E você que sofre desse problema que eu falei aqui, você sofre de insônia, você sofre de dores e você sofre de excesso de peso. São as três coisas. E você vai resolver isso aqui quando você começar a dormir bem. Entenderam até aqui? Olha lá, ó, minha vizinha tem fibromialgia, tem gordura no fígado. Ó, é tudo relacionado, é tudo junto, tá? Então, enquanto você não entender isso que eu estou te falando aqui, você não vai melhorar e não vai sair dessa situação que você está. Agora, se você entender, começar a limpar seu corpo, começar a desinflamar ele, a gordura, que é teimosa aí no seu corpo, vai sair. E a inflamação também vai sair. Claro que pode tomar esse chá. Você tem que tomar esse chá. Então, vamos fazer o seguinte. Pega a caneta, pega papel aí, pega a caneta, pega papel e vocês vão anotar. Gente, trabalhei demais. Vou até encostar um pouquinho aqui. E você vai anotar o chá que o tio Renato vai te ensinar agora. Tá? Bora lá. Qual que é o chá que a gente vai fazer hoje? Você vai precisar de duas coisas. Você vai precisar de camomila e você vai precisar de óleo essencial de lavanda, tá? Ou a lavanda pura em si para fazer o chá. Como que você vai fazer? Você vai esquentar mais ou menos 200 ml de água até o ponto de fervura, tá? E ali você vai colocar uma colher de sopa de camomila. Colocado essa camomila, você vai pegar o óleo essencial de lavanda que pode ser ingerido. Aí você vai ter que ver no fabricante. E você vai colocar ali duas gotinhas de óleo essencial. Esse mesmo óleo essencial que você pingou ali, que você leu na bula, que pode ser ingerido. Você vai pingar duas gotas, tá? Duas gotas no seu travesseiro. Pode ser a do seu quintal sim. Perfeito, tá? Só que aí você vai fazer o chá. E aí você vai pingar duas gotinhas no seu travesseiro. O cheiro da lavanda, ela vai estimular a produção de gaba no seu corpo. E quando o seu corpo começar a produzir uma quantidade maior de gaba, ele vai frear a sua ansiedade. E também dentro da camomila, a gente tem uma propriedade maravilhosa dela, que ela tem muito magnésio. E o magnésio, ele é a matéria-prima para a produção de melatonina. Você não fabrica melatonina se você não tiver magnésio. Você não fabrica gaba se você não tiver magnésio. E a camomila, ela é uma matéria-prima. Ela é uma fonte tanto de magnésio como de B6, que são essenciais para a produção da melatonina e também do gaba. A melatonina é o que vai desinflamar seu corpo. Se você não tiver melatonina e nem gaba durante a noite, você vai acordar rígida. Você vai acordar dura. E aí, nesse acordar, parece que você vai ter que ficar esticando, 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 até soltar tudo. E às vezes você fala, eu preciso de soltar. Eu preciso de soltar. Você só vai soltar tudo quando você tiver melatonina e gaba. Sem melatonina e gaba, você não solta. Você vai ficar rígida. E esse processo de enrijecimento causa dor. E essa dor aumenta o seu cortisol. E esse cortisol mostra para o seu corpo que ele está no estado de estresse. E esse estado de estresse faz o seu corpo guardar gordura. Esse mecanismo que eu falei agora, faz um desenhinho dele. Você que gosta de ver os vídeos e de anotar, anota essa sequência que eu falei aqui. Essa sequência aqui é o ciclo da gordura. É um dos ciclos da gordura. Muita gente está acima do peso. Não porque tem a genética de gordinho. Ou não porque come demais. É porque está inflamada. Por isso que no canal aqui eu falo muito de inflamação. Entenderam? Agora eu te falo quantas pessoas que eu já atendi no meu consultório. Quantas pessoas que sofriam de fibromialgia. Que estavam acima do peso. E tomavam remédios e mais remédios. Quantas pessoas que assim a gente atendeu que estava com gordura no fígado. Estava inchadíssimas. E tomando remédio, 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 remédio para a dor. Remédio para perder a parte de gordura. E não acontecia nada. Não acontecia nada. Porque um corpo inflamado, ele não emagrece. Um corpo inflamado tem aumento de dor. Quantas pessoas que eu já vi à beira da morte de tanto remédio. Por causa que não sabia disso que você está escutando agora. Então, eu já vou te explicar isso aqui. Então, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero pedir para que você me ajude a salvar essas vidas. Doutor Renato, como que eu te ajudo a salvar essas vidas? Se você deixar um like aqui. Se você compartilhar esse vídeo. Se você ativar as notificações aqui. E se você deixar os seus comentários aqui. Mais pessoas vão ver esse vídeo. Eu peço isso em todos os vídeos meus. O seu like aqui, ele salva vidas. Ele salva vidas. O seu comentário aqui nesse vídeo salva vidas. Porque ele vai mostrar para mais pessoas. E mais pessoas que estão sofrendo dessa dor. Olha aqui. A gente tem depoimento. Olha que coisa mais linda que eu acabei de ler aqui. Olá, boa tarde. Que honra. Desde que comecei a seguir as suas dicas. Tenho me sentido muito melhor. Estava com 117. Agora estou com 105. Parabéns. Inclusive você que me segue aqui. E já tem algum benefício. Já tem alguma coisa para contar para a gente aqui. Conta que o seu comentário. Ele pode gerar esperança na vida de muitas pessoas. Conte aqui. Sei que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Renato Silveira. Mestre em Medicina Naturalista. Especialista em Nutriendocrinologia. E sou também farmacêutico. Desenvolvedor de fórmulas. Agora, o que eu deixo em todo o final de vídeo. Para os meus seguidores. É o seguinte. Você não vai conseguir resolver os problemas do seu corpo. Enquanto você não fizer uma limpeza termogênica. Se você não limpar o seu corpo dessas toxinas. Tudo, 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 tudo que você emagrecer. Você vai ganhar de novo. Como aconteceu até aqui. E além de ganhar mais gordura. Se você não desintoxicar o seu corpo de verdade. Vai acontecer outro problema. É como se você fosse enferrujando o seu corpo cada vez mais. Essa ferrugem. A gente chama de oxidação. E essa oxidação é o que causa câncer. É o que causa inflamação. É o que causa problemas de saúde. Railda, obrigado, minha querida. Obrigado. E a oxidação, essa ferrugem, é o que vai atrapalhando o seu corpo. É o que faz o cabelo não ter força para crescer. É o que faz o colágeno da pele ser destruído e não ter força. É o que faz a tua pele não criar mais elasticidade. É o que faz a gordura ficar instalada no seu fígado. É o que faz o seu joelho doer. É o que faz a sola dos seus pés doerem. É o que faz a sua tireoide ficar devagar e você não emagrecer de jeito nenhum. É o que gera em você todos esses problemas que você tem sentido. Toxinas e inflamação. E se você não lavar o seu corpo mesmo, se você não tirar essa sujeira do seu corpo, não tem como você resolver essa inflamação jamais. Então, eu desenvolvi um método que chama jejum termogênico, que já salvou mais de 70 mil pessoas. Esse curso de jejum termogênico, ele tem um método de 4 semanas que limpa o seu corpo. Você não limpa seu corpo só num dia. Você fazendo essas dicas aqui, vai ajudar você. Agora, se você quer algo que você faça todo dia, de manhã até de noite, sem passar fome, sem sofrer, tem esse método que são 4 semanas. 2 semanas é de limpeza. Terceira semana é de desinflamação. Quarta semana, semana de jogar nutrientes para a célula e arrancar excesso de gordura do seu corpo. E depois, a quinta semana, você vai aprender como manter o seu resultado. Quinta semana, você vai aprender, quando você sair e comer porcaria, como limpar o seu corpo de tanto lixo que você jogou para dentro. Assim, você faz a manutenção do seu corpo. Igual a manutenção da sua casa. O que é a sua casa se ela ficar suja? Se você não pegar o esgoto seu e não limpar, o que vai acontecer? Sua casa vai cheirar mal. Sua casa não vai funcionar. Você vai apertar um pouco de água lá, em vez da água descer, ela vai subir. Então, você precisa de limpar corretamente o seu corpo do mesmo jeito. Ou o seu intestino vai prender. A sua cabeça vai doer. O seu raciocínio não vai funcionar. A sua memória vai ser fraca. Você precisa de colocar o seu corpo para funcionar. E através do método do jejum termogêneo, você retira todas essas toxinas que te atrapalham. O curso de jejum já transformou mais de 70 mil pessoas, tá? Mais de 70 mil pessoas. E ele vai transformar a sua vida também. Esse curso, ele custava mais de mil reais. E era barato demais. E vendia muito, tá? E vendia muito mesmo. E ajudou milhares de pessoas. O que é que eu fiz? A gente ficava fazendo todo o processo de divulgação. E o meu grande sonho era que o máximo de pessoas possíveis fizesse o jejum. Porque eu sei que quem fizer o jejum vai garantir muito mais saúde. Porque se você limpa o seu corpo, você constrói uma saúde. E eu só falo desse jejum no final dos vídeos. Jejum termogênico ou H7? H7 é diferente, tá? Eles são sete semanas. É muito mais coisas, tá? O jejum é a porta de entrada. Ele é acessível para todo mundo. Eu quis fazer um curso acessível para todo mundo, tá? Eu tenho vários cursos, várias mentorias. Mas é que eu falo que a básica para tudo é o jejum. Existe mentoria muito mais, que vem com muito mais, tal, tal. Mas a mais direta, a mais básica que você tem que levar para a sua vida, o plano de saúde seu, é o jejum termogênico. Se você aprender a fazer o jejum, você já vai se livrar de muitos problemas. E eu só falo dele nos finais dos meus vídeos. Não falo dele no começo. Eu vou sempre falar do jejum no final. Para quê? Para pegar os alunos de verdade. Os alunos que querem aprender mesmo e terem transformação, como vocês estão vendo nos depoimentos aqui. Doutor, como que eu faço para entrar no curso de jejum? O que o senhor fala todo final? Eu deixo o site aqui na descrição e deixo fixado, que é www.h9jejum.com.br. Você vai nesse site lá e se cadastra. A minha aluna querida, jejum termogênico mudou a minha vida totalmente. Já se foi mais de 10 quilos. Façam, você não vai se arrepender. Esse cara é sensacional. Obrigado, minha querida. Realmente o método do jejum é maravilhoso, gente. Não dá efeito rebote mais. Porque você vai aprender a limpar seu corpo. Gordura no fígado, diabetes, fibromialgia. É só ler os depoimentos que estão no site que eu falei. www.h9jejum.com.br Vai mudar totalmente a sua concepção. Vai mudar totalmente a sua forma de pensar. Não é sofrido. Não é difícil, tá? Vai te ajudar muito. E está muito barato. Por enquanto, não vai ficar sempre esse preço, tá? Então, não esquece. Deixa seu like aqui. Adquira o curso. Ah, quando você entrar para o jejum, você já vai entrar para a minha lista de aluno VIP. Você já vai ser aluno VIP. Aluno VIP tem desconto nas formas. Aluno VIP participa de sorteio. Aluno VIP tem muitos benefícios para você. Gente, então, eu estou deixando o link para vocês aqui, tá? E assim que você apertar, você já vai ser da minha lista de alunos VIP. Quando você é da lista de alunos VIP, você tem todos esses benefícios, tá bom? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe a vida de cada um, de cada uma que está aqui. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Beijão. Ó, o link está aqui de baixo, tá? Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Por isso que você ganha peso tudo de novo. Por isso que você enche o saco de fazer exercício. E por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente. É o sentimento de frustração que vem, esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas. Eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você. Achavam que não tinha jeito mais. Se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas, sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de inflamação no teu sistema fisiológico, reduz a sua produção de hormônio. E reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado. Como, por exemplo, a sua tireoide. Como, por exemplo, você pode até vir a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer, porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas, devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo. De você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe, seu nível de testosterona sobe, seu nível de ideia sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de 5 dias, 6 dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado, para você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem está com a pressão lá no alto, quem já teve infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá 4 mentorias, um protocolo de 4 semanas para você fazer. Então você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá 4 semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo está muito lento. Exatamente. Eu vou te ensinar 4 semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne, fazer um monte de coisa que a gente te fala lá para você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo, para a sua tireoide, para a sua progesterona, para a sua testosterona melhorar. Aqui você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso, eu preciso ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu estou te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas para você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda. Que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado, para que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, você que está fazendo, você que está tendo resultado, deixe seu comentário aqui, que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.